Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Segunda-feira, gente. Um super bom dia pra você. Que bom estar com você. Já desejo uma ótima semana pra você e toda a sua família. Eu vou dizer que eu estava ansiosa para o início desta série. A gente tinha feito uma reunião já no início do ano. E quando me falaram dessa série, eu fiquei, gente, eu não vejo a hora de chegar. Porque quando a gente fala de educação de filhos, eu vou te falar que desafio educar os filhos. E ainda mais quando se fala educação católica, não é verdade? E como emissora católica comprometida com o anúncio do Evangelho, é claro que a gente vai oferecer pra você as dicas, orientações e conselhos para educação católica. E nós vamos começar hoje e termina na quarta-feira. Então eu quero pedir que você convide pessoas, você compartilhe esses programas, porque o conteúdo vai ser muito, muito bom mesmo. E a gente pensou com carinho, convidamos essas pessoas com muito carinho, com antecedência. E hoje nós vamos estar com o padre Alexandre Alessio. Ele é presidente da Associação Bento XVI para o Apostolado Educacional. Ele é da Congregação da Ressurreição, da Paróquia Imaculada Conceição de Franco da Rocha. Autor de vários livros e trabalha apaixonado pela educação. Antes da gente entrar no ar, eu já senti que ele é um apaixonado, comprometido pela boa educação católica. Então eu convido você a participar. Mande a sua pergunta, porque a hora é essa. A gente que é pai e mãe, né? A gente é tão sedento de orientação. Então já envia a sua pergunta, porque ele está disponível para você. Ele já está aqui. Por favor, padre Alexandre, bom dia. Bom dia, Renata. Coisa boa, padre. Alegria minha de estar com vocês. Vamos tomar um cafezinho? Com muito gosto. Coisa boa. Fiquei muito feliz, padre, da sua presença aqui, dessa série. A alegria é minha e, principalmente nos últimos anos do meu ministério, tem sido uma missão, mas também é uma bênção falar sobre a educação e a educação dos filhos. É um tema urgente. Urgente. É um tema urgente. devido a tantas exigências, tantos desafios, principalmente aqueles dos nossos tempos. Educar não é fácil, né, padre? Não. Não. Mas é uma verdadeira responsabilidade. É uma missão. Para nós que somos católicos, consideramos uma missão. E sempre que Deus dá uma missão, Ele dá muita graça também, muita recompensa. Missão dada, missão cumprida, com a graça de Deus. Exatamente. Esse é o diferencial da educação católica. Não pode esquecer, né? A ação da graça. Exatamente. Padre, já vamos começar. Ele perguntou quanto tempo tem, porque tem assuntos muito, muito gente, e a gente precisa tocar, né, padre? Quem é comprometido com um objetivo, com o ideal, é assim, né, padre? Exatamente. Aí, quando ele viu a primeira pergunta, ele falou assim, não, então a gente já vai tocar num assunto super importante. O que que os pais estão mais errando quando se fala em educação de filhos? Porque o senhor escuta, o senhor confessa, o senhor é comprometido com a educação, então o que que o senhor tem visto que os pais estão mais errando? Enquanto isso, eu vou servir no cafezinho. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Bom, se tratando da educação católica, né, primeiro a gente precisa perceber o seguinte, a educação, como tudo, tem um fim, tem uma finalidade, né? E essa é a principal causa da educação, afinal, que embora seja a última na execução, é a primeira na intenção, é aquela que vai movimentar tudo, né? É aquela que, usando uma metáfora, né, da flecha no alvo, é aquela que vai disparar e sustentar a flecha na direção certa até ela atingir o centro do alvo. E qual é a causa final da educação? É Deus. É o conhecimento de Deus, é o amor de Deus. E isso faz parte da nossa Constituição. Deus, ao criar o ser humano, o doutor de uma inteligência e de uma vontade. E são, inclusive, a parte mais nobre, a ponta da alma, como os antigos chamavam. E é onde Deus age com a sua graça. Então, esse é o fim da educação. Deus. Conhecer a Deus, amar a Deus. E é claro que é necessário o conhecimento, o estudo, a meditação. A educação vai ter sacrifício também, porque a educação, ela tem algo de sacrifício, de dedicação, de trabalho. Mas, principalmente, a ação da graça. E, ao meu ver, o que eu tenho percebido dos pais, mas isso também já faz parte do nosso tempo. Nós convivemos num tempo, digamos assim, muito materialista. Veja que é um desafio, desde os tempos do Evangelho, da missão apostólica de nosso Senhor. Ele estava lidando o tempo todo com isso. Elevar as mentes, elevar os corações. A vida não é só esse mundo. A vida não é só aquilo que a gente come, que a gente bebe, que a gente ganha. Então, a graça, ela é necessária para que aconteça essa elevação. E, às vezes, nós vemos os pais preocupados com um ensino de qualidade, uma boa profissão para um bom trabalho, em dar conforto. E tudo isso é digno, isso faz parte da missão dos pais. Mas, se esquecem de que a parte mais nobre, o fio de ouro da educação, é ensinar os seus filhos a conhecerem e amarem a Deus, nosso Senhor. Isso seria o principal erro da maioria dos pais hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque os pais, por força do sacramento do matrimônio, mas da própria vocação, eles têm um auxílio poderoso, que é a graça. Que é a graça de Deus. Que começa, sim, pela oração e vive pela oração, mas a frequência dos sacramentos. Veja que poder, na educação dos filhos, os pais ensinam, principalmente com o seu exemplo, a confissão frequente. Olha que recurso poderoso que eles têm nas mãos. De correção, de aconselhamento e de ação da graça na vida da criança. Fantástico. Estou lembrando aqui de um fato com o meu filho, por isso que é impressionante o exemplo dos pais. Padre, e quando os pais não se entendem quanto à educação dos filhos, o que fazer? É muito comum isso, né? A mãe pensa de um jeito, o pai pensa de outro. Quando diz respeito a isso que o senhor está falando? Sim, é um desafio. Por isso, eu começaria respondendo a essa pergunta, até mesmo dando um conselho para aqueles que se sentem chamados para o casamento, para a família, para a paternidade, para a maternidade, que pensem bem nessa questão. Isso deve ser pensado, isso deve ser avaliado durante o tempo do namoro, o tempo do noivado, porque depois será uma verdadeira dificuldade. Porém, não se trata de uma dificuldade intransponível, né? Porque a parte católica, e aí volta a ação da graça mais uma vez, ela tem recursos potentes ao seu dispor. Começando pelo testemunho, a força da religião, a força da verdade, a força das virtudes, mas não as virtudes em si mesmas, né? Mas a virtude sempre elevada pela graça, pela fé, a esperança e a caridade. Então, vamos dizer assim, que houveram pais, e me ocorrem dois exemplos, assim, bastante conhecidos nossos, pais, mães, né? Que conviveram com esse tipo de dificuldade, né? Santa Mônica e seu filho Santo Agostinho. O seu marido Patrício foi batizado já em... as portas da morte. Então, ela teve de lidar com isso. O pai era pagão, a mãe era cristã. Então, vamos olhar para esses exemplos. Depois, Santa Rita de Cássia, a mesma coisa, né? E olha que ela já fazia parte de um contexto histórico já cristão, mas o marido, né? Não era tão católico assim, né? E a mãe, ela se dedicou ali à sua missão de educar os filhos, inclusive salvar a família. Ela acaba salvando o marido, os filhos. Então, é uma dificuldade, é algo sério que precisa ser refletido para quem está se preparando para o casamento? Deve se refletir, porque depois vai ter uma interferência lá na educação dos filhos. Mas não se trata de uma dificuldade intransponível. O maior interessado na educação dos filhos, na salvação dos filhos, é Deus. É Deus. Nada como um bom diálogo, né? Entre pai e mãe, sem que a criança esteja presente, para acertar. Porque é natural que o pai pense diferente da mãe, mas vamos acertar aqui, né? E vamos decidir juntos. Mas, infelizmente, a gente tem que tocar no assunto, né, padre? A questão da separação, dos pais separados, né? Infelizmente, existe essa realidade. Um a cada três casamentos termina em divórcio no Brasil, né? A cada três casamentos, um termina em divórcio. E o que fazer, né? Como educar, né? Quando a mãe é católica, por exemplo, e passou por essa, infelizmente, essa situação, e manter isso aí que o senhor está falando. Acho que primeiro a gente precisa analisar algumas situações de fundo, né? O fundo de quadro. Bom, primeiro, quando a gente fala de uma... Acho que primeiro, primeira coisa, a gente não pode dar por descontada a questão da separação, né? Para mim, é muito forte, eu faço questão de destacar isso para os noivos, aquela parte do casamento em que o padre, ele diz, de modo que o que Deus uniu, o homem não separe. É verdade que nós estamos trabalhando com situações de dor, e o padre lida com isso, mas a gente não pode dar por descontado, como se fosse algo... Não, acontece, acontece, pronto, vamos conviver com isso e tal. Não, não, né? Deus, nossa senhora, ele dá a graça da fidelidade do matrimônio. Agora, a gente tem que entender, e nisso a igreja como mãe, ela coloca uma série de recursos ao nosso dispor, inclusive agora o implemento dos tribunais, nas várias dioceses, é entender se aquele casamento, embora tenha tido todo um rito, uma parada, se ele foi válido, se se tratou de um verdadeiro sacramento. Então, assim, existe um fundo de quadro antes da gente considerar a questão da separação e do divórcio. E depois, uma coisa que eu gostaria muito de destacar é, mais uma vez, a ação da graça sacramental. Porque a gente não vem com o manual de instrução. Quando a gente estuda, o padre, por exemplo, ele estuda vários anos, não sai com o manual de instrução. Quem casa não sai com o manual de instrução. À medida que vai vivendo, vai aprendendo, inclusive com os próprios erros. E me recorre um fato aqui, logo que eu fui ordenado, eu fui chamado para fazer o casamento do meu primo, mais novo que eu, e eu ouvi crescer, então, a minha cabeça era sempre mais novo e tudo, e fiquei preocupado, se não era muito novo para casar. E, sentando em casa, uma mesa de café como essa, assim, não me esqueço, eu tinha o pão de queijo, o cafezinho, meu pai estava sentado na ponta da mesa, e eu disse das minhas preocupações. E ele me escutou, e às vezes ele só faz assim, e ele falou, é, meu filho, é, veja, eu também casei muito cedo com a sua mãe, não sabia muita coisa, mas olha hoje, você é inclusive padre, né, meu pai não fez curso de teologia, e aquele ensinamento eu guardei, né, vão fazer 40 anos, de casamento, esse ano agora, e meu primo também está indo bem com o casamento, já tem filhos, então, o maior interessado nisso tudo, é Deus, nosso Senhor. Agora, é importante que aquela parte católica, católica, ela seja fiel, né, ela tenha, os documentos da igreja dizem que o educador, ele tem que ter a coragem de arrostar, ou seja, de arcar com as consequências de tudo isso, e a nossa vida, ela é profundamente tocada pelo mistério da cruz, então, que seja fiel, que seja fiel, né, mesmo que a outra parte tenha falhado, mesmo que tenha acontecido, né, alguma desavença, mas que a parte católica se conserve fiel, fiel, fiel a Deus, fiel ao compromisso que assumiu, e esperando sempre a ação da graça de Deus, isso daí é a grande potência da educação, sabe por quê? Principalmente na idade, da infância ali, as crianças, elas aprendem, muito mais por imitação, pelo exemplo, né, e elas percebem, não precisa falar muito, elas percebem, elas imitam, e como a gente falou no programa também, a gente vai, o padre vai nos ajudar com um guia prático, né, para a formação, uma boa formação católica dos filhos, né, padre? Sim. Porque é muito bom um guia prático, já que o programa passa rápido, então, a gente está ali no corre-corre, querendo educar os nossos filhos, então, assim, quais são os pilares de uma boa formação católica, para os filhos, padre? Sim. Eu costumo, outros autores, que vão distribuir outros pilares, etc., mas eu gosto muito de falar desses três pontos, a sabedoria, a assese, e mais uma vez, a graça. A gente não pode esquecer, daquilo que Jesus falou, com, com tanto, com tanta força, sem mim, nada podeis fazer, sem mim, nada podeis fazer, né, ele é o divino mestre, ele é a causa exemplar, da educação, né, e é o autor da própria graça. Então, a sabedoria, né, conhecimento, é, mais elevado, mais nobre, é o conhecimento de Deus, que criou tudo isso, né, por exemplo, as leis, da física, enfim, né, a matemática, etc., o homem, na verdade, encontra um modo, através da linguagem expressada, mas elas estão na criação, e a criação é obra de Deus. Então, essa é a sabedoria, né, que, é, busca o conhecimento de Deus, mas observa em todas as coisas, né, a presença de Deus, a ação de Deus, a sabedoria de Deus, a assésia, é, que aí, coincide com o caminho da virtude, porque denota também o nosso esforço, né, é, é muito perigoso, a gente querer passar, que a educação, a, o estudo, é algo, é algo prazeroso, né, não é, não é, e por causa da nossa condição, depois do, do pecado original, e essa é uma das considerações, do, do, do ser humano, do aluno, do educando, né, em estado de queda, e de redenção, então, a gente ficou, preguiçoso, desanimado, orgulhoso, senão, não seria preciso, batizar, confessar, senão, nosso Senhor, não teria feito nada disso, né, então, denota também, o nosso esforço, nosso sacrifício, né, e esse é um caminho de virtude, mas que também precisa ser elevado, precisa ser abraçado, pela graça, né, a gente precisa enfatizar muito, em tudo que a gente faz, e principalmente no apostolado educacional católico, aquilo que nosso Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Tem muita também, é, educadores, falando, da chamada, terceirização da educação, então, qual é a, de quem é a responsabilidade, por educar seus filhos na fé? Família, da família, auxiliada pela igreja, né, e isso, quem, quem diz, não sou eu, nós temos uma encíclica, do Papa Pio XI, chamada, Divini Lius Magistri, como discípulos daquele, divino mestre, em que ele diz, que a primeira responsável, pela educação dos filhos, é a família, em todos os sentidos, e, principalmente, em matéria de fé, e de religião, e a família, deve ser, ajudada, pela igreja, né, que é onde ela vai encontrar, é, a doutrina, os sacramentos, e depois, claro, o aconselhamento, a assistência pastoral, e etc, e depois, é claro, ele vai abranger a questão do Estado, que hoje, talvez a gente pudesse sintetizar, assim, é, que o Estado, pelo menos, não atrapalhe, nessa matéria, né, deixe a família, e a igreja, e se puder, claro, subsidiar, né, e se puder, ajudar a família, e a igreja, nessa missão, de educar, assim, o faça, né, porque, no fim das contas, um bom cristão, será um excelente cidadão, um cristão bem formado, será um excelente, como dizia Dom Bolso, ganha todo mundo, ganha todo mundo, mas a primeira responsabilidade, é da família. Como os pais podem ajudar, na formação da identidade dos filhos, que é um momento ali, muito importante, na formação da identidade, né? Sim, exatamente. Bom, primeiro, a identidade, é aquilo que, que constitui, né, é, aquilo que eu sou, hum, e é claro, há coisas, em nós, que são específicas nossas, podemos dizer assim, sumariamente, o temperamento, vamos dizer, aquilo que, Deus dá para a gente, aquilo que, só que, isso aí, é, deve ser, é, levado à perfeição, né, o ser humano, ele foi chamado para perfeição, mas ele é perfectível, então, ele depende, de outro ser humano, hum, e, o primeiro que ele encontra, né, é a mãe, depois da mãe, o pai, e, claro, ou quem lhes faz às vezes, né, vamos deixar isso, isso claro, ou quem lhes faz às vezes, são, é o primeiro referencial, da casa, do ambiente, né, então, é muito importante, que esse ambiente, ele seja de, de serenidade, ele seja de exemplo, né, a fim de que, não ocorram, lá na frente, ou se pelo menos, amenize determinados, os transtornos, traumas, e etc, então, por exemplo, esse ambiente de serenidade, ele é, profundamente, auxiliado por uma vida de oração, eu oriento os pais, católicos, olha, graças a Deus, na minha paróquia, eu tenho visto isso, né, rezem o terço, em família, pelo menos, uma vez por semana, né, e se podem rezar, todos os dias, melhor ainda, né, depois da janta, antes da janta, não importa se tem os, os pequeninos, porque quanto menor a criança, melhor, porque isso aí, cria, um, um clima de, de serenidade, dentro de casa, né, e muita coisa que, isso eu recebo testemunhas, que se resolveria, é, por uma conversa, que no fim das contas, se transforma em uma discussão, que se transforma em uma briga, a oração pacifica, o ambiente, a igreja doméstica, né, ela, ela traz ali, as condições, para tudo isso, então, isso é muito importante, na formação da identidade. E eu já vi muita gente falando que, puxar temas polêmicos à noite, não é muito convidativo, então, quem sabe, rezar o terço, é a melhor coisa, e deixar aquela conversa, aquela pergunta, para o dia seguinte, é a melhor coisa que você faz, né, ou às vezes, desculpa, ou às vezes nem fazer, né, porque o que que deveria, estar no centro das nossas conversas, num lar católico, os assuntos elevados, que, repito, o fim da educação, conhecimento de Deus, o amor de Deus, que vai ser realizado plenamente, na eternidade, então, conversar sobre a vida dos santos, conversar, a gente tem tanta coisa bonita, tanta matéria, para falar, né, então, é, olhar para aquilo que a gente tem, a gente tem um baú, assim, com tesouros, maravilhosos, maravilhosos, né, e a gente vai ver agora, uma matéria, é, da Adriana Poteschi, e ela vai falar justamente, quanto tempo a gente gasta, padre, com os nossos filhos, que também é uma reflexão, que a gente precisa fazer aqui, a gente vai ver, a reflexão dela, e a gente volta, para comentar. Olá, sou a Adriana Poteschi, autora do livro, Vencendo os Traumas que Nos Prendem, e eu tenho uma pergunta, para fazer para você, como você divide o seu dia? Pensa, pensa quantas horas você trabalha, quantas horas você tem de sono, e quantas horas você tem para viver. Pensou? Fez os cálculos? Então, vamos ver se a tua matemática bate com o ideal. Se a gente divide bem o dia, nós temos oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, e oito horas para amar. Olha que coisa linda! Oito horas para amar nossos amados. É, você tem oito horas para amar os teus amados. Ah, mas eu levo uma hora para chegar em casa, com o filho que está atrás da escola. É uma hora que você tem para conversar com ele. Estamos falando nessa trilogia sobre os nossos pequenos, sobre os nossos adolescentes, sobre as dificuldades que eles passam, e nós estamos vendo a importância de ensinar de novo, nós pais, a como é que é ser pai e mãe. É só uma hora de trânsito, aquele filho pode partilhar como foi o dia, pode manifestar que está com raiva. Eu lembro que meu filho pequenininho entrou no carro dando chute assim em tudo, e ele é bem calmo. Eu estranhei, não entendi o que estava acontecendo. Quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido, aí que ele chorou com mais raiva ainda. É, eu tive que aguentar a minha curiosidade, que estava, que estava, ele chorou tanto que dormiu. Quando chegamos em casa, ele acordou, já bem melhor. Eu perguntei de novo o que estava acontecendo, e aí ele chorou de novo. Mas ele estava chorando de dor, porque era a primeira vez que o melhor amiguinho dele não quis sentar do lado dele, no jardim de infância. Foi a primeira vez que ele se sentiu rejeitado. Então nós temos tempo para estar ao lado dos nossos filhos, para ensinar eles a gerenciarem suas emoções. Eu lembro que quando ele descobriu, por exemplo, que Fadinha do Dente não existia, ele ficou com muita raiva de mim. Ele ficou com uma hora, uma hora, com muita raiva de mim. E eu dizia, você está com raiva de mim, né, filho? Eu estou com muita raiva de você. E a gente sabe como administrar esses sentimentos dos nossos filhos quando eles estão com raiva da gente. E um alerta, pai, mãe, cuidado para não dizer para ele, estou muito triste com você porque você não fez a lição de casa. Estou muito triste com você porque você quebrou isso da minha estante. É mentira. Você não está triste, não. Você até é muito brava. Então fala a verdade para o teu filho. Quando a gente diz que está triste, mas está sentindo raiva, eu estou ensinando ele um sentimento errado. Isso pode causar uma neurose, porque ele sabe que não é tristeza. Pior, você é uma decepção na minha vida. Ai, isso destrói teu filho por dentro. Não, você só vai dizer que você está com raiva dele se ele for grande ou se você está muito brava com ele porque ele quebrou aquilo. E não que ele é uma decepção na sua vida. Quanto a gente precisa aprender sobre quem eu sou? No livro Vencendo os Traumas que nos Prendem, em um dos capítulos eu falo sobre isso. Quem eu sou? Você já tem essa resposta? Quem você é? São tantas interrogações, não é mesmo? E quando a gente descobre quem a gente é, pelo menos nesse momento presente, porque somos um ser em evolução, nós estamos ajudando os nossos filhos a descobrirem quem eles são. Só que precisa das oito horas de tempo amando, viu? Precisa sim e com muito amor, com muito apego seguro, como nós falamos no outro vídeo, com muita atenção, porque nós precisamos ensinar o nosso filho para se fortalecer enquanto ele é. Três coisas básicas. Perdão, por exemplo. Quem ensina o nosso filho a ver além do que a pessoa fez. É ajudar a entender que aquele amigo naquele dia que sentar com outro colega isso não tem problema nenhum. Ensinar que as pessoas não são só más ou só boas. Isso tudo são os pais que vão ensinar, não a escola. nós precisamos ensinar o nosso filho a ter novamente gratidão, sabe? Por exemplo, tem-se falado no tédio, né? Como é que você está, filho? Ah, está um tédio, porque não está conectado naquele momento nos seus jogos, em seu tablet. Não, nós precisamos ensinar o nosso filho assim o que fazer no tédio. Por exemplo, de um restaurante enquanto os pais estão jantando na frente de dois amigos, né? De um casal de amigos. Esse filho pode, nesse momento, por exemplo, conversar com o garçom, ser gentil com ele, grato a esse garçom. Isso é os pais que ensinam, porque quando eu agradeço ao garçom, porque ele é uma pessoa, e não só porque ele me serviu, eu também vou me tornando pessoa. Isso é tornar os nossos filhos pessoas, quem eu sou. Olá, sou a Adriana Poteski, autora do livro Vem... É tão importante essa reflexão, ela logo vai estar no programa, viu, a Adriana? E eu lembrei daquela frase do Pequeno Príncipe, né? O tempo que você gastou com a Rosa que fez ela importante. O padre vai comentar sobre a matéria, a gente tem participação, padre, eu vou levantar para ler, vamos ver o que o pessoal está comentando. Fabiana, Renata, bom dia, devo obrigar a minha filha adolescente a ir à missa, padre, nos ajude, por favor? Sim, é importante que a Fabiana, né? É importante que ela não deixe de insistir, é importante que ela não deixe de falar da missa. Mas, Fabiana, antes de tudo, se esforce para que a filha adolescente veja o seu exemplo, o seu amor pela santa missa, né? Claro, a educação na adolescência, ela, vamos dizer, exige a sabedoria dos pais de um modo mais específico, que ele tem que saber a hora de avançar e tem que saber a hora de recuar. Recuar não é derrota, é que você está preparando a hora de avançar, né? Então, eu recomendo que ela peça muita sabedoria, muito discernimento para Deus, não deixe de falar, mas procure mostrar principalmente pelo exemplo dela, o modo como ela participa e como ela leva a missa para dentro da casa dela, porque a missa continua em casa. Tem mais participação? Lucimara, rezar o rosário é uma forma de educação? Excelente, é uma excelente forma de educação. Por ser algo que foi dado por Nossa Senhora, né? Foi Nossa Senhora que deu, é uma oração que depois da missa e do breviário para os padres religiosos e depois da missa para os leigos, é a oração mais perfeita, porque ela tem dois tipos de oração, vocal e mental ou contemplativa. E, à medida que se contempla, a gente pode tirar tanta riqueza, tanta preciosidade dos mistérios da vida de Nossa Senhora e de Nossa Senhora, tanta virtude, tanto ensinamento, tanta coisa bonita pode sair dali. Então, é um instrumento de educação católica formidável. Fantástico. Silene Costa, Padre Alexandre, sempre trabalhando incansavelmente para uma educação adequada com Cristo. Coisa boa, né? Tem mais... Gente, olha, se você quiser mandar a sua pergunta, dá tempo. A gente vai para um breve intervalo, tá certo? Arroba Manhã Viva, mande a sua pergunta, suas dúvidas sobre uma boa educação católica. Hoje, o programa Manhã Viva com o padre Alexandre Alessio. A gente volta do segundo bloco e continua este bate-papo. Espera por nós porque é bem rapidinho. O programa Manhã Viva de volta hoje no primeiro programa da série especial Educação dos Filhos. A gente está conversando com o padre Alexandre Alessio, apaixonado pela educação boa católica. Ele já deu vários conselhos para nós pais, já mostrou o que nós pais podemos estar errando na educação dos nossos filhos. A gente vai continuar conversando. Gente, o conteúdo está muito bom, graças a Deus. A TV Canção Nova comprometida sempre com o anúncio do Evangelho. Eu convido você a compartilhar esse programa. Você sabe que mais tarde ele vai estar disponível no Play Canção Nova. Compartilhe com quem você puder porque vale muito a pena. Vem nos seguir no arroba Manhã Viva. Daqui a pouquinho vão estar trechos do programa no IGTV. Vale muito a pena. A gente continua esse especial terça e quarta-feira. Eu quero agradecer a você, sócio evangelizador, pela sua fidelidade porque graças à sua fidelidade a gente pode transmitir programas como este. e você sabe também que a TV Canção Nova transforma vidas. A gente sai por aí e a gente escuta tantos testemunhos. Graças a você, sócio evangelizador. Lembrando que você recebeu em casa um boleto como este aqui. Tem a oração de Dom Bosco, tem a foto do nosso querido pai fundador Monsenhor Jonas Abib. E lembrando que o boleto ele tem uma data de vencimento. tá gente? Então este mês é até o dia 28 de fevereiro. Então só ficar atento à data de vencimento e aí você faz a sua contribuição mensal. Desde já o nosso Deus lhe paga e vamos continuar porque graças a Deus nós estamos conseguindo junto, todo mundo junto, o 100%. Nós continuamos o nosso bate-papo, né? Padre Alexandre ele tem algo a nos mostrar que é muito lindo, que faz parte da história da congregação da ressurreição que é a congregação do padre. Pode vir aqui padre e ele vai ler para nós é a carta que a mãe do fundador da sua congregação escreveu para o fundador. Ele tinha quantos anos? Sim, 15 anos naquela ocasião e depois de completar os estudos ele estava preparado para ingressar na universidade e a mãe que conhecia muito bem o filho tanto a sua inteligência os seus talentos mas também que ele podia se desencaminhar escreveu um bilhete né? E isso ajuda muito pegando um gancho no que a doutora Adriana falou para nós né? A questão do conhecimento que os pais precisam ter dos filhos e isso se faz passando tempo com eles eu não tenho fontes exatas mas eu estava vendo outro dia que o brasileiro ele passa cerca de seis a oito horas por dia em redes sociais eu não sei se são exatas mas a gente sabe que passa muito tempo a gente vê isso até dentro da missa a gente tem pedido desliga o celular Deus não vai te ligar etc isso tira um tempo precioso tanto dos pais que tem esse hábito quanto dos filhos né? E se perde portanto essa noção que os pais precisam ter esse conhecimento tanto da inteligência dos dons e talentos mas também daquilo que é propensão para o mal isso acontece com todos nós por causa dessa consideração que temos que ter do ser humano ferido pelo pecado original pelas consequências do pecado o que me chama atenção eu tive diante desse bilhete nos arquivos da nossa congregação estão até catalogados ali ele recebeu quando tinha 15 anos e hoje esse bilhete está guardado lá vai fazer 200 anos o que significa que ele recebeu o conselho da mãe como um verdadeiro tesouro uma verdadeira relíquia ele guardou mesmo que depois ele se desencaminhou um pouquinho até cerca dos 22 23 anos ele se desencaminhou bastante mas ele guardou e eu gostaria de ler esse bilhete claro por favor olha olha a mãe com a sua simplicidade né mas olha quanto referencial para a educação dos filhos a gente pode tirar desse bilhete ela escreve para ele é meu tel né é a abreviação deodato teodoro enfim é dom de deus o nome significa esse meu tel não consigo dizer tudo que sinto coração de mãe é enorme né você foi sempre muito respeitoso comigo e deu satisfações de tuas atitudes a mãe sabe reconhecer eu tua mãe que te ama e se preocupa contigo facilmente fecho os olhos para os teus defeitos não no sentido que ela faz de conta que não existe não é que a mãe perdoa então logo ela perdoa ela esquece uma mãe típica 200 anos atrás não mudou nada né gente pois é porém eu devo te dar meu conselho de mãe olha sofro por ter que fazer isso educar às vezes dói dói e os pais não podem fugir tem que saber passar tem que saber enfrentar essa dor né por favor lembre-se de mim tua pobre mãe e escute o meu conselho olha como ela insiste né não se envolva com más companhias isso aí os santos educadores eles são mestres em dizer o perigo das más companhias e depois ele vai sentir isso na pele entrando para o ambiente universitário más companhias maus cursos más leituras e isso não é uma novidade da mãe dos santos educadores São Paulo escreve na carta aos coríntios as más companhias corrompem os bons costumes né nós não estamos falando de segregar as pessoas não mas de saber cortar as influências das más companhias e não permitir que elas tenham tanto tenham impacto tenham essa interferência na nossa vida né mas às vezes é preciso cortar mesmo né evite aqueles que podem te conduzir a prática de hábitos mundanos e ruins olha o fim da educação é sobrenatural eternidade não é pra não é pra aqui pra esse mundo somente procure por companheiros que tenham uma boa reputação e te querem bem às vezes não basta ter só boa reputação é preciso desejo do bem dou-te a minha bênção materna a bênção dos pais é muito importante né eu me lembro de padre Léo numa das suas pregações falando do do poder da bênção dos pais dentro de casa em relação aos filhos é um poder sobrenatural até mesmo é maior e mais próximo dos filhos que a própria bênção sacerdotal padre eu tenho dificuldade com a educação abençoa seu filho quanto você puder e tome cuidado né com as palavras tome cuidado tem força muita força muita força seja o teu próprio guia porque não terás mais ninguém para cuidar de você nem teu pai nem tua mãe aqui certamente ela está levando em conta a consciência do menino que foi formado ela tem ela tem ela tem essa certeza né de que quanto mãe na sua simplicidade ela colocou a semente né lembre-se isso aqui é importantíssimo e a gente perdeu o sentido disso né Deus vê tudo não como um juiz alguém que está pronto mas o sentido da presença de Deus sentido da presença de Deus se nós fazemos o bem fazemos dentro de Deus podemos dizer assim se fazemos o mal também é de dentro de Deus então essa consciência da presença de Deus seja bom religioso e pio ou piedoso o papel da religião e Deus te abençoará em todas as coisas religião não é um apêndice da vida né meu querido Theo aceite essa advertência de tua mãe que espera muito de você desejo que enquanto viver nunca ouça que você tenha cumprido alguma má ação isso certamente me levaria para a sepultura olha a franqueza da mãe né você é jovem e inteligente por favor use bem os teus talentos né semente caiu na terra mesmo que ela ficou esperando um pouquinho e é impressionante a gente vê ele guardou isso 200 anos 200 anos Inês Dona Inês ou Dona Inês é o coração de mãe mesmo né por favor padre vamos sentar esse conselho perdura viu acho que muitas mães se identificaram com a Dona Inês 200 anos atrás e é como é importante essas palavras como que ela ensina para a gente hoje né sim sim é aquilo que é próprio da educação católica né é esse ar que a gente precisa respirar não deve ser algo estranho alheio é próprio da vida católica padre quais os sinais que os filhos podem demonstrar que os pais estão errando na educação sim bom volta mais uma vez aquela questão da convivência da presença né do estar junto mas junto mesmo porque as vezes a gente tem visto isso muito com cada vez mais frequência estão juntos na mesma mesa na mesma sala mas cada um com o seu celular né então é uma uma presença mas ausência né então o comportamento muda o comportamento começa a mudar né então os pais começam a detectar alguns valores diferentes né veja só quando o pai diz para o filho seja criança ou já mas eu não te ensinei isso já é um sinal né e aí tem que rezar pelo filho procurar conversar no momento oportuno Padre Zezinho tem uma música que diz dá-me a palavra certa do jeito certo e na hora certa a gente podia transformar isso numa oração para a educação dos filhos a palavra certa do jeito certo e na hora certa né porque as vezes tem a palavra certa mas a forma de falar o modo né é terrível a hora é terrível tá agitado tá nervoso tá então aguarda um pouquinho né se pode diz uma ou outra coisa né mas a doutora falou no VT que nós assistimos que deixou a criança chorar deixou passar aquele momento para depois entender né o que estava acontecendo e claro buscar as causas buscar as causas né aí entra a questão das companhias entra a questão das redes sociais né entra a questão do que anda assistindo por demais hum é em alguns momentos eu chego até a dizer para alguns pais olha começa a abrir os livros da escola começa a participar mais da escola do seu filho da sua filha para você entender melhor é o que pode estar acontecendo com ele ou com ela é qual é a principal ameaça hoje no relacionamento entre pais e filhos na sua opinião padre eu penso que sempre são são tantas assim são diversos casos mas eu acho que é poderíamos elencar essa distância né essa ausência na presença a falta da importância do papel da religião da fé de que o lar é uma igreja doméstica e assim precisa ser né a gente não pode tratar a religião e olha que nós estamos num tempo que nos leva para isso como uma grande enxurrada como se a religião fosse um apêndice uma parte da nossa vida sabe eu vou lá eu vivo e pronto depois eu volto para o meu mundo e continuo vivendo né como se tá bom tá lá no cantinho deixa quando eu volto na igreja na missa não não deve ser um fator norteador para a família então a própria perda do sentido de Deus a mãe do menino 15 anos meu filho lembre-se que Deus vê tudo Deus está em todo lugar né então isso tudo ameaça a educação dos filhos a perda disso tudo né se o senhor pudesse elencar o que que é mais nocivo né quais são os vilões de uma que que é péssimo para uma educação uma boa educação católica que é péssimo para uma boa educação católica quando falta oração em casa quando falta esse referencial já de uma forma muito muito concreta é eu tenho um livro publicado pela canção nova foi o primeiro chama famílias edificadas no senhor e ali a gente coloca os deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais sempre é alicerçado no que o catecismo da igreja diz a esse respeito e uma das coisas que a gente escreve ali para a família que enquanto igreja doméstica é ter o referencial desde cedo da religião de uma forma muito concreta em casa o crucifixo a imagem de nossa senhora o próprio oratório dentro de casa não fazer uma mesinha no cantinho que você coloca ali quando você precisa não, não mas que aquilo ali seja o coração o centro da casa e quando a gente tira isso ou não dá a importância devida é vão entrar outras coisas e aí sim nós vamos vendo os vilões sempre o excesso das redes dos meios de comunicação e etc sabe depois essa falta de recorrer a ação da graça veja outra vez isso tem acontecido com mais frequência determinado profissional mandou o paciente para o padre a pessoa chegou para o padre olha sei lá meu terapeuta me mandou aqui porque ele disse que o meu caso precisa do senhor é caso para padre então assim o papel da religião a recorrência a graça né vamos dizer resolve e eu não estou desconsiderando a atuação dos profissionais a importância deles antes de vir para cá eu me aconselhei com alguns profissionais de minha confiança perguntei o que você acha só que tem coisas que extrapolam e é onde entra o papel significativo e diferenciado da educação católica o senhor antes de a gente entrar no ar o padre trouxe aquela carta da irmã Lúcia né que ela trouxe essa consideração que uma grande ameaça nos finais de tempo seria contra a família né contra a família a família hoje tem sido muito perseguida então é muito difícil hoje educar é muito difícil hoje a gente manter a nossa família em pé né padre sim e o senhor tem falado muito de recorrer a graça para educar bem educar os nossos filhos na fé católica então rezar é uma arma rezar é um recurso sim é um recurso junto com a vida sacramental é um recurso o que eu estou querendo dizer a gente pelo tempo que nós vivemos né está mais ou menos entranhado na nossa mentalidade horizontalizar as coisas sendo que nosso senhor Jesus Cristo ele desceu ele assumiu a nossa condição mas para elevá-la inclusive a educação católica ela é vamos dizer fundada ela tem a sua pedra fundamental no momento da ascensão de nosso senhor e de ensinai né então sem a graça a gente não consegue elevar nada mas uma vez que a gente eleva a família né o ser humano a criança o adolescente o jovem o adulto a gente vai levar as instituições a gente vai elevar a a forma de conhecimento né é tanto claro num plano sobrenatural espiritual mas científico também a história da igreja ela nos dá esse exemplo né então a gente vai elevar vai elevar a moral vai elevar os costumes as instituições então essa é a importância nós estamos falando de algo que não nos toca ou que seja só para o outro mundo para outra vida não é algo que já tem um impacto muito forte muito concreto muito positivo e valoroso já aqui e esse é o papel da educação católica principalmente de toda educação né se ela não eleva o homem para Deus ela está faltando gravemente com a sua missão com a sua responsabilidade é cinco minutos tem três participações o pessoal reagindo bastante lembrando que nós temos amanhã sobre esse assunto amanhã a gente vai falar sobre como corrigir nossos filhos gente e na quarta-feira vamos falar sobre como educar com as virtudes para as virtudes Estela Salgado fala assim como incentivar uma criança de dez anos ir a missa e fazer catequese sim não é o caso da Estela certamente mas me fez recordar uma situação logo nos meus primeiros anos de padre uma mãe me encontrou e disse assim padre estou mandando meu filho para a catequese para o senhor ensiná-la a rezar eu disse mãe na catequese a gente não ensina a rezar a criança aprende a rezar em casa então o incentivo Estela se dá já na primeira catequese e você como mãe tem essa responsabilidade a catequese do lar oração o rosário mas também a gente tem um recurso as histórias da bíblia abrir e nisso olha que recurso maravilhoso você está trabalhando a imaginação a memória da criança vai ter um impacto lá nos estudos na escola a história dos santos a vida dos santos tem tanta coisa bonita e a criança se atrai se é bem contado se não é transmitido de uma forma enfadonha cansada como se fosse algo que não é tão importante como que o pai e a mãe levam a criança para a missa fazendo a missa uma prioridade se chega domingo tem o churrasco tem o lazer tem o descanso etc nós vamos deixar para ir no outro domingo ele não precisa falar nada mas ele já está dando o recado para a criança olha não é algo importante agora se a gente coloca como algo importante algo com gosto que dá sentido para a vida o próprio andamento das coisas se encarrega de motivar a criança para a catequese mesmo que seja um desafio para muitas delas mas pelo exemplo Paula fala assim oi queria saber do padre faço de tudo para agir dentro da fé com meus filhos mas por vezes me falta paciência os convidei a rezar e dei um texto para cada um tendo também o meu e o do meu marido ainda não consegui começar por ele porque eles reclamam que é muita coisa é errado começar com o mistério por dia depois vai aumentando até que ele não reclame mais não é não não é não é bem normal isso começa mas então qual que é a beleza do Rosário é você entrar no mistério então antes de rezar propriamente a oração vocal que é importantíssima mas por exemplo você escolhe para contemplar o mistério do nascimento de Jesus entra na gruta de Belém fala da gruta quem estava ali o que estava acontecendo e se é criança a imaginação da criança a mente da criança é fértil ela vai entrar e vai ter muito mais facilidade para rezar agora de fato paciência e todas as demais virtudes não é só esforço nosso tem que haver o esforço mas a gente tem que pedir muito, muito, muito para Deus nos conceder e principalmente para Nossa Senhora eu recomendo que as mães rezem muito para Nossa Senhora e peçam tudo que elas julgarem que lhes falta os pais também que eles devem participar da educação gente a última participação rapidinho Mariana Rodrigues bom dia padre Alexandre eu tenho dois filhos e uma filha nove, cinco e três anos não permitimos eu e meu esposo que tenham acesso ao celular tablet ou computador estamos exagerando? não não estão inclusive nós tivemos uma jornada uma jornada de estudos com uma profissional sobre a alfabetização das crianças e com base em estudos científicos eu não tenho em mãos mas existem se a Mariana quiser entrar em contato depois nós podemos passar para ela do risco das telas principalmente ali naquela idade dos três dos cinco anos para o processo de alfabetização da criança sem contar outros riscos então não estão exagerando agora coloquem outros atrativos na mão das crianças um brinquedo não precisa ser uma coisa muito arrojada a criança ela consegue brincar com um objeto com uma coisa os nossos pais faziam isso brincavam com um pedaço de madeira com uma lata alguma coisa assim conta a história se substituir né exatamente padre o tempo acabou quando é assim né a vontade tem um monte de perguntas ainda muito obrigada pela presença padre Alexandre Alestre com a gente começando essa série especial educação dos filhos gente amanhã tem mais o professor Joel Gracioso vai nos ajudar a como controlar como corrigir os nossos filhos e na quarta-feira como educar para as virtudes eu espero por você um beijo no seu coração e até amanhã com a graça de Deus e hoje tem ela doutora Gisela Savioli tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Gisela Savioli Gisela Savioli